Música Meu irmão e minha irmã, muito bom dia! Mais uma vez eu peço licença para adentrar na sua casa, para que nós possamos abrir o nosso coração e a semente da Palavra de Deus seja semeada na nossa vida. Para que nós possamos, com as nossas atitudes, fertilizar essa semente com amor, com caridade, com paciência e, sobretudo, com perdão. Hoje, a Palavra de Deus nos traz a reflexão de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12, no qual eu recomendo esta leitura, uma leitura orante sobre o que Deus quer nos falar hoje. Marcos inicia dizendo, alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalha a notícia que ele estava em casa. Jesus sempre volta a Cafarnaum, sempre volta aos berços dos pobres. Porque ali é onde está a sua verdadeira missão. E o povo se agomera na frente da sua casa, buscando a cura. Buscando a cura de males, de sofrimentos físicos. Inclusive, Marcos conta a história de um homem que estava acamado há muito tempo sem andar. E foi colocado na presença de Jesus, com a ajuda de muitos, pelo teto da casa. Jesus vendo aquele homem na sua frente, diz que teus pecados sejam perdoados. Mas alguns dos fariseus que estavam ali presentes, tinham pensamentos obscuros, questionadores, perguntando quem era aquele homem que tinha o poder de perdoar os pecados. E Marcos, no versículo 7, diz, quem pode perdoar pecados se não Deus? Jesus, ora, estava ali presente um homem com duas substâncias, humana e divina, inseparável. E Jesus agia em persona de Cristo e conhecia os pensamentos daqueles que o questionavam. E disse, para que sabeis, meus irmãos e minhas irmãs, que o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados, eu digo a este homem, pegue a sua cama, bota debaixo do braço e anda. E assim fez o homem e saiu saltitando de alegria. Essa leitura nos traz uma lição magnífica, fantástica. Nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a sairmos do nosso comodismo, da nossa preguiça. Pedirmos a bênção do Senhor. Pegar o nosso leito em que estávamos deitados, a nossa rede em que estávamos deitados e sair para pregar o evangelho, para levar a palavra de Deus, para levar a boa nova a toda criatura. Aqueles homens, meus irmãos e minhas irmãs, que estavam se acotovelando na frente da casa, buscavam a cura material, a cura física. Mas Jesus nos diz, com esta cura do perdão, que ele veio também para perdoar e para curar os nossos males da alma. Nos deixou, meus irmãos e minhas irmãs, a confissão auricular. Que depois do arrependimento, o sacerdote impõe a mão naquele que vai procurar a confissão, a confissão e diz, teus pecados estão perdoados. Não é o sacerdote que faz isso. E sim, o mesmo Jesus Cristo que perdoou o pecado de muitos endemoniados, que perdoou o pecado tão paralítico, no caso da leitura de hoje, é o mesmo que nos diz, através dos nossos sacerdotes, que agem em persona de Cristo, os teus pecados estão perdoados. Como eu disse, meus irmãos e minhas irmãs, depois de sermos perdoados, depois de confessarmos que Jesus é o Senhor da nossa vida, tomemos a nossa cama, saíamos, caminhando, cantando e louvando a Deus, e acima de tudo, levando a palavra de Deus, não só a palavra que está escrita, mas a palavra exemplo, a palavra cuidar, a palavra amor. Tenham, meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia, um santo e abençoado dia, e que o Senhor da vida os proteja e vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.